Olá! Olá! Eu sou o Elbaro Amalho. Eu sou a Isis. Eu estou putíssimo. Eu também. Porque a gente gravou esse vídeo inteirinho ontem. Ficou um barato, ficou muito bacana. Tinha uma piada da hora sobre uma manja que tava na parede bem aqui. E ele tirou com saliva. E aí eu falei sobre um ignóbil que falava de usar saliva. Tava legal o vídeo. Era groselha legal. O problema é só que o som foi pro Beleléu. É, o som não gostou da piada. É, pois é. Então só nos resta regravar o vídeo da análise das cartas inteiras. Eu imagino que esse vídeo ou ele vai ficar muito mais curto que o original, ou ele vai ficar muito mais longo que o original. Ou ele vai ficar no mesmo tamanho. Também é uma opção. Valendo um real. O bom de apostar um real é que é um real, tá ligado? Ninguém vai se importar, assim, de verdade, é. Você não compra... Caraca, o que você não compra com um real? A lista é tão grande que é difícil de falar, tipo... Um pacotinho de chiclete. Eu acho que um Trident tá mais de um real, é verdade. É. Bem mais, tá? Três. Ou você tá comprando Trident? Perto do trabalho. Quando eu ia trabalhar. Você também trabalha em um lugar chique? Ô, super chique. Então é isso aí. Eu aposto que isso vai ficar mais curto que o original. O original tinha 55 minutos pra comparação. Parâmetro de comparação. É, eu acho que vai ficar mais curto também. Você tem razão. Ela é muito ruim em apostar. Eu não sou ruim em apostar. Eu já fiz duas apostas com você nos outros vídeos. Então eu aposto que vai ficar mais longo essa porra também. Tá bom, eu acho que vai ficar mais curto. Não vale você vai enrolar até ficar mais curto. Eu vou te cortar se você fizer isso. Bom, vocês já devem saber dessa história, mas o nosso foco da análise é no... Quase que a gente falava de que o lançamento foi atrasado. Apesar do lançamento de Core ser atrasado até 15 de maio, vai ser lançado ainda na data original, 16 de abril, 17 de abril, em alguns países da Ásia. Entre 16 e 19 de abril, vai ter o lançamento no Magic Arena e no Magic Online. Então a gente achou melhor fazer a análise normalmente, porque a galera consegue ainda jogar o pré-release nos meios digitais. Eu tô muito feliz que a gente não gravou ontem as verdes e as musculoridas. Por quê? Porque... Com som ruim a gente ia ter que regravar tudo no mesmo jeito. Que bom que a gente parou... Que bom que a gente parou... Melhor perder um vídeo do que três. É, pois é. Como de praxe, a nossa análise é focada no pré-release. Então quando a gente fala que uma carta é boa ou uma carta é ruim... Na verdade, eu vou até cortar essa. Não vou até cortar essa. Porque a Isis não tinha visto nada da coleção. Eu tinha visto muito pouco da coleção. Mas como a gente já gravou essa análise, agora a gente já viu as vermelhas. E a gente, a certo ponto, percebeu... A gente dava tipo... Oi, essa carta é boa. Oi, essa carta é boa. Nossa, essas cartas são todas boas. Que engraçado. É tudo bom. E aí a gente percebeu que não é bem assim. Elas são boas, mas... Não quero dar spoiler pro que a gente vai constatar. Você já tá dando spoiler. Ah, não, mas é que isso vai ficar claro quando a gente for falar. Ah, então tá bom. Então a gente vai conseguir sim olhar as cartas menos no vácuo. A gente já sabe quais as outras cartas vermelhas que existem. Então a gente consegue compará-las. Sim, acho que é um pouco mais comparativo. Coisa tipo que a gente fala... Ah, essa é uma boa carta de dar dano se não tiver nenhuma outra na coleção. Vamos ver ainda. É verdade. A gente já sabe se tem. Então a gente vai conseguir dar uma dano e mais... E é por isso que eu acho que o vídeo vai ficar mais curto. Você não conhece a minha capacidade... Você conhece a tática política chamada de filibustering? Sim. Você conhece filibustering? A galera que tá assistindo não conhece. É muita má forma você interromper um senador discursando. Então nos Estados Unidos, se você precisa ganhar tempo pra organizar uma plataforma política ou uma coisa, você coloca um senador aliado pra discursar no plenário. E ele continua discursando até que você consiga resolver o que você tinha que resolver. E é isso que você tá fazendo agora. Longe de mim. Longe de mim. Eu só quero meu real. Vamos começar a análise... Minha barba tá meio... É salvo incandescente. É um feitiço de humana que causa um de dano a cada criatura que seus oponentes controlam. Eu não super gosto desse tipo de feitiço, porque é parecido com aquela outra discussão que a gente teve nas cartas pretas que dava menos um menos um. Mas... Bom, eu concordo. Eu achei essa carta bem zoada. O fato dela ser feitiço dá uma azedada terrível. Só a única situação que eu consigo ver você usar essa carta... No side, é se você achar o único cara no servidor da internet inteiro que fez um deck tribal de ficha. É, é. A gente constatou. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E dá pra ficar até legal. Não dá pra falar que vai ser horrível. A conta é assim. Dá pra fazer se você abrir as cartas certas. Se você está em dúvida... Será que eu devo fazer um tribal de ficha? A resposta é não. Sim. É sim, a resposta é não. Não, sim. Se os deuses sorrirem pra você, aí você abrir os seus seis boosters, aí três das raras dão bônus pra humano, e as outras três raras fazem ficha de humano, aí você faz. Sim, lógico. Mas se você fica, ah, mas eu posso também fazer um tribal de ficha. Não faça. Não, é. Se você tem uma dúvida, é porque você não deve fazer. E essa carta é muito... Acaba com fichas do oponente. Ganhou do cara que tá jogando de ficha algo. Então, somente vale a pena se o seu oponente tá jogando de ficha. Ele provavelmente não está. É muito específico, é. É. Talvez fora do pré-relítico. Não, pior que ela é truque também é instantânea, né? É instantânea, é isso que eu falei. É bem melhor que essa. Então, é melhor... É bom que as besteiras que a gente falou na análise passada, na análise perdida. Vamos lá. Vamos lá, então. Gremlin do cuspicorrosivo. Um mana, um barra um. Você paga um e vira, e ele causa um de dano a cada oponente. Toda vez que você fizer uma macha que não é criatura, desvira ele. É, eu tinha ficado empolgada à toa da última vez. Então, ele parece muito termoalquimista. Parece, mas ele tem que pagar um pra isso. E aí estraga tudo. Termoalquimista, pra quem não lembra, ele é 2 pra baixar, 0,3, vira, causa um de dano em cada oponente. Toda vez que você faz instantânea feitiço, desvira ele. A grande diferença é, o Gremlin, ele custa um a menos aqui em cima, e custa um a mais aqui embaixo. Atchoo. Eu pensei em espirrar. Ele custa menos pra você congelar o Gremlin, custa mais pra ativar a habilidade. Isso é um problema. Porque se você já vai ter que gastar mana pra fazer suas instantâneas e feitiços, você vai ter mana sobrando pra ficar pagando um pra dar um de dano? É, você não quer gastar mana com um de dano num pré-release, né? É muito mais útil você gastar essa mana pra juntar com o resto, fazer uma vaquinha inteira e fazer o bichão. Exato. Se fosse um de dano em qualquer alvo, aí eu sossegava e falava, não, pera. É, dá pra tirar criatura. É, porque aí completa, dá aquele daninho que só que falta. Beleza. Mas, em oponente? É, não. Sejamos francos, quanto de dano você acha que vai conseguir dar num jogo de pré-release com essa criatura? 3 de dano? Ela é 1 barra 1 e ela custa um mana só. Então, no turno 3, seu oponente já vai estar matando fácil. E outra, e se você comprar ela no turno 6? Aí, ela nem recicla, não dá nem pra se falar assim. Exato, exato. É tipo, se você tiver sorte, ela vai dar 2 ou 3. 4 de dano você deu muita sorte. Ela vai dar 2 ou 3 de dano, ela vai te custar mana pra isso, vai te custar tempo pra isso. E depois que ela der uns 3 de dano, você vai ter que usar ela pra bloquear, senão você morre. Essa carta é tipo o Reptile, né? Do Mortal Kombat. Cuspe corrosivo, isso. Eu tinha pensado no Xenomorfo de Alien, mas eu gostei mais da sua referência. Blitz do Raptor Tonante. Eu não vou cantar Ramones agora. Vocês perderam a Isis cantando Ramones, cara. Ela canta Ramones muito mal. Eu canto muito mal. Normalmente ela canta bem, mas Ramones, Deus do céu. Eu canto muito bem. Nem tenho o que desafinar em Ramones, mas ela conseguiu. Muito obrigada. É bom que agora eu não vou fazer de novo. 2 mana mágica instantânea. Causa criatural... Ah, já lembrei o que é. Causa criatura planilha alta alvo, dano igual número de instantâneas e feitiços no seu cemitério. Se aquela criatura planilha alta fosse morrer, ao invés disso é exilada. Essa carta é legal. E a primeira, na verdade a segunda carta, tecnicamente, né? Que a gente vê da estratégia vermelha de contar instantâneas e feitiços no seu cemitério. Sim. Tem algumas cartas vermelhas que se importam com isso. Como tantas delas, se você está nessa estratégia, a carta é boa. Se você não está nessa estratégia, a carta é uma merda. E ela tem potencial pra ficar boa, né? Dizer que ela é boa só fora do pré-release, porque não tem carta suficiente pra fazer isso no pré-release. Fora do pré-release, ela é um monstro, cara. Isso no T2 tá... Vai ser fatal, por causa daquela história de explosão... Qual é aquela carta do... Ofendida? É a explosão? Ah, sei, sei. Aquela híbrida vermelha e azul, que é o desmissed. É, ela faz uma coisa bem parecida e dá pra combinar as duas e fazer um deck só de dano direto e ser feliz. Agora, no pré-release, é importante dar, porque muitas dessas cartas que se importam de ter instantâneas e feitiços no cemitério, por exemplo, vai ter um carcaju que a gente vai ver, que ele é 3 mana 3-2 e ele cresce se tiver instantâneas e feitiços no cemitério. Aí a gente tem que falar, mas se você não tiver instantâneo e feitiços, tudo bem. Ele ainda completa a curva legal. Ainda é 3 mana 3-2. Essa não. Não, essa só vale a pena se você tiver. Inclusive, se você não abrir criatura suficiente e montar um deck no pré-release com 10, 12 instantâneas e feitiços, pô, vai ser... Não, ela é boa. Ela é estraçalha. O problema é o oposto. Se você abrir uma pool normal e você montar um deck com, sei lá, 15 a 18 criaturas, ela vai ser meio merda, porque ela vai ser 2 mana pra dar 1 ou 2 de dano. É, não vai valer a pena não. É, 2 de dano até no desespero do pré-release. Pode ser. Assim, se você não abrir nenhuma instantânea e feitiço melhor... Será que é pior? Se você não abrir nenhuma instantânea e feitiço melhor... Não tem nem pra colocar... Vale a pena colocar uma instantânea e feitiço que depende de que você tenha jogado outras antes? Ou de repente você abriu 3 ou 4 supimpa. E aí, é. É casuístico. Ela exige que você se dedique na estratégia. Não a carta que você coloca em qualquer deck. É verdade. Reunião catártica. Ai, que lindo. Falando em se dedicar na estratégia... 2 mana feitiço. Como custacional você descarta 2 cards e você compra 3 cards. Ou seja, você perde 3 cards pra ganhar 3 cards. 3 cards. Então, essa carta ela vê algum jogo no Modern. Eu presumo que ela veja o jogo no Pioneer e no T2. Presumo. Mas... Pré-release é uma... É... É... Realmente. Se ela for... Não, não. Eu ia falar. Se ela for... Se você descarta 1 carta como custacional pra comprar 2 cartas... Eu dizia legal porque aí você joga fora aquele terreno que tá sobrando pra comprar 2 cartas. Nesse caso é isso. Você vai fazer o quê? Vai ficar esperando ter 2 terrenos sobrando na mão? É. Você já perdeu o jogo se ficar esperando ter 2 terrenos na mão. Ah, não. Mas ela vai servir pra descartar... A gente já passou pelas pretas. Não tem reanimação boa na coleção, cara. Exato. Não faz sentido você querer guardar isso no pré-release. Não quer descartar a carta. É. Não acho que vale a pena. A melhor coisa dessa carta é a arte. Com alguma folga. Aham. O soldado desistir... Aí, ó. Por isso é reunião. Depois ele solta da bolinha. O soldado desistiu da própria fortuna, do próprio título e até mesmo do próprio lar, mas não se arrependia. Ele salvara, enfim, seu amigo. Ai, que lindo. É muito fofo. Muito fofo. Muito, muito fofo. Eu só preciso que isso dure 56 minutos. Vamos seguindo? Batalha dos Titãs. Essa foi uma carta que assim que eu vi, eu achei ela horrorosa. Mas ela é fantástica. Ela é muito, muito boa. Cinco mana, mais instantânea, criatura alvo luta contra a criatura alvo. De cara, eu fiquei, mano, essa carta é uma merda. Porque normalmente, criatura luta contra a criatura é dois mana. Talvez três, se for dar um marcador ou algo assim. Tem carta comum nessa coleção, por dois, vermelha, nessa cor, que por dois mana uma criatura luta contra a criatura. Mas não é instantânea. E além disso, a criatura alvo luta com outra criatura alvo. Normalmente, as cartas que fazem lutar, fazem com que a criatura alvo que você controla, lute com outra criatura alvo. Essa batalha dos Titãs, você pode fazer com que as duas maiores criaturas do seu oponente se matem. Sim. E isso vai ser lindo. Vai ser basicamente cinco mana pra matar dois bichos. Exato. E isso torna ela brilhante no pré-reviso. E isso explica o custo. Explica, explica, explica e justifica. Justifica plenamente o custo. É, exatamente. E isso vale cinco mana fácil. Brincando, brincando. Eu nem sei se ela não devia ser rara. Ah, não. Não é pra tanto? Acho que não. Se ela fosse ser rara, eu esperaria que ela matasse todas as criaturas, não duas criaturas. É verdade. Ou ela custasse menos. Sim. Se ela fosse dois manas instantâneos, aí eu acertava que ela fosse rara. Mas é uma carta incrível. Essa aqui é... Assim, de você repensar se você realmente não devia estar jogando de vermelho. Essa é muito boa. É muito, muito boa. Fura nuvem. Eu lembro de toda a discussão que a gente teve sobre qual o nome da mãe do Little Foot. É só nessa carta que a gente passou uns 10 minutos. Sim. O Fura Bolo aqui, ele é... O Fura Bolo e Mata Piolho. Cinco manos. O maior de todos é o próximo? Fura Bolo. Dedumidinho, seu vizinho, pai de todos. Fura Olho, Mata Piolho. Fura Olho? Fura Bolo. Desculpa. Caraca, o seu jardim da infância devia ser uma zona de guerra. Fura Bolo, desculpa. Dedumidinho, seu vizinho, pai de todos. Fura Bolo, Mata Piolho. Melhorou? Bem melhor, obrigado. Então, Fura Nuvem, cinco manos, cinco, quatro alcance. Se você parar de ler aí, ele tá valendo a pena. Já é ótimo. Ok? Cinco manos, cinco, quatro, alcance. Cinco manos, cinco, quatro, ponto final já tava no best. Ele é uma comum, o que mais você esperava. Sim. O fato dele ter alcance... E pode ser finisher. Sim. Não, ele é um bom finisher, eu quero dizer. E ele tem alcance, então, um monte de dois, doisinho. Fly, quatro, quatro, fly, três, três, fly que tem na coleção, ele segura. Ele mata no peito. No pescoço, no caso. Toda vez que ele sofre mutação, você pode descartar um card e comprar um card. Ele tem mutação por quatro. Pra quem começou o vídeo pelas cartas vermelhas, eu sinto muito por você. Mas mutação é uma habilidade nova que é uma maneira alternativa de conjurar a criatura. Você pode conjurar ela pelo custo normal, pagando cinco mana. Ou pelo custo de mutação, pagando quatro mana. E jogando ela em outra pilha de criaturas. A pilha pode ter até uma criatura. Você vai colocar, você vai anexá-la em cima ou embaixo de outra criatura. E puxa e vai. Eu vou fazer essa piada em todo vídeo, desculpa. Tudo bem. A pilha de criaturas mutadas são apenas uma permanente. É uma criatura só. Ela tem nome, custo, cor, tipo, poder e resistência da criatura de cima da pilha. E ela tem todas as habilidades de todas as criaturas que estão na pilha. Eu fico imaginando os bichinhos empilhados um no pescoço do outro. Então você pode fazer por cinco mana, cinco, quatro, o alcance e acabou. Ou você pode, por quatro mana, colocá-lo em cima de qualquer outra criatura que você controla. Essa criatura vai se tornar uma cinco, quatro. Vai ganhar alcance além das outras habilidades. E você vai descartar um card e comprar um card. Ou você pode, por quatro mana, colocá-lo embaixo de outra criatura. E aí vai manter o poder e resistência daquela criatura. Vai manter as habilidades dessa criatura. Além disso, ela vai ganhar alcance. E você vai descartar um card e comprar um card. Ou por cinco mana, você pode deixar ele solto do lado. Só cinco, quatro, o alcance e não tem nada de comprar card e descartar card. Pode vir a ter. Aí é outra carta. É outra carta. Se tiver mais cartas... Exatamente. A princípio não tem. Pois é. Pra mim, eu ignoro completamente a habilidade de mutação dele. Eu gostei da mutação dele. Porque é uma forma de renovar aquele terreno. Porque você pode, você não precisa. Concordo. Mas aí você está gastando uma carta? Não, não. Ele continua sendo um cinco, quatro, o alcance, cara. Ele sim. E a carta que está embaixo dele? Percebeu? Exato. Quando você... Por isso que a mutação custa um mana menos. Quando eu jogo ele pela mutação, eu não... Eu tenho uma criatura na mesa. Se eu pagar cinco mana, eu vou ter duas criaturas na mesa. Se eu pago quatro mana e jogo ele como mutação, eu vou continuar tendo apenas uma criatura na mesa. Ah, sim. Mas se a sua criatura única que você tem na mesa, ela é pequena e não faz nada de útil, ele pode virar um cinco, quatro, o alcance. Mas você concorda que por pior que seja essa criatura pequena e noito que não faz nada, é melhor ter ela e um cinco, quatro, o alcance do que só um cinco, quatro, o alcance? Então, por isso que eu estou avaliando. Quando a criatura tem mutação... Ah, tá. Você está vendo se a mutação vale a pena enquanto só a mutação, não enquanto a criatura. Se a mutação não vale mais a pena do que ter duas criaturas na mesa, a mutação não vale a pena. É, o que eu estava entendendo enquanto mutação é que ele é interessante para ser mutado depois. Não sei. Eu gostei da ideia. Não, ele é uma boa criatura. Esse é o ponto pacífico. Cinco mana, cinco, quatro, o alcance é uma boa criatura. A mesma coisa é essa. Ele é tão boa criatura... Que não vale a pena você gastar essa criatura para... Vamos supor que apareça um outro mutante muito da hora. Mas eu quero que ele seja... Eu quero ter um cinco, quatro, o alcance na mesa. Sim, 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 sim. Será que eu não quero ter um cinco, quatro, o alcance e um mutante? Pode ser. Entendeu? É por isso que eu estou pensando. Essa habilidade de mutação seria uma situação muito específica que eu não consigo imaginar. Uma situação na qual eu prefira jogá-lo pelo curso de mutação do que pelo cinco mana para ter um corpo cinco, quatro, na mesa. Eu não sei se é tão específico assim. Eu acho que a brilhança de mutação é você ter a opção. Concordo. E é por isso que essa carta é boa para mim. Porque tanto a... A habilidade de descartar e comprar é útil. Não, é útil. Mas vale um corpo? Eu não sei, mas a história de descartar corpos está me deixando um pouco com um tom meio mórbido da coisa. É, essa é a minha vida. Ferrodona de Drannith. Essa aqui é o pipoco. Essa é a carta da coleção. Se alguma carta da coleção for jogar Legacy, eu aposto nessa. Sério? Mesmo comunzinha? Em 99... 98, 99... Em Legado de Urza lançou o artefato chamado Flutuador. Ele é um artefato de dois mana que fala você paga dois mana genéricos a menos para reciclar cartas. E essa carta joga ainda? E aí também tinha uma carta chamada Sapo Inchado. Você está enrolando. Sapo Inchado é três mana. Agora eu estou falando de verdade. Três mana, dois, dois. Proteção contra o azul. E tem reciclar dois mana. Ou seja, sai de graça a reciclagem dele. No bloco de Urza, todas as cartas que reciclavam custavam dois mana para reciclar. Todas elas. Todas elas. Ah, então a novidade desse bloco custa um. Já teve uma outra carta, mas o padrão, quando foi inventado, ele tratou em 99. Lá em 99, todas as cartas para reciclar custavam dois. Então você dava Flutuador, um monte de carta com reciclar, Canção dos Condenados e Drenar Vida. Canção dos Condenados é um mana e gera um mana preto para cada que atrima do seu cemitério. Drenar Vida é um qualquer um preto e X. Você causa X de dano em qualquer alvo e ganha X de vida, mas você só pode usar mana preto para pagar o X. Então você fazia Flutuador, reciclava o seu deck inteiro. Perceba que com quatro Flutuadores, uma Canção dos Condenados e um Drenar Vida, talvez duas Canções dos Condenados, dá sete cartas. E o resto do seu deck inteiro reciclava, inclusive os terrenos. Então você fazia Flutuador, reciclava o seu deck inteiro, fazia Canção dos Condenados, gerava um monte de mana porque tinha um monte de cartas em cemitério, dando a vida. Aí você tomava um counter e perdia o jogo. Mas esse deck chama-se Mr. Toad's Wild Ride. Aí você tomava um counter e perdia o jogo. É, porque você acabou de reciclar o seu deck inteiro, tem zero cartas no seu deck, nenhum cartas do seu deck não faz nada. Caça, conjura como? Hã? Conjura como? É verdade. E outra, esse deck foi feito em 99. Não, eu tô falando hoje em dia, coloca aquele G's que se você não tem uma carta você ganha o jogo. Então, hoje em dia, até o lançamento de Cória, a galera tava usando o Maníaco do Laboratório e mais recentemente o Oráculo de Taça. Exatamente por isso, porque aí você desenterrar é uma carta que tem reciclar e por um ano volta uma criatura de custo três ou menos cemitério para ir para o jogo. Então você até conseguia fazer o Oráculo de Taça, tomava um counter, reciclar, aí tomava outro counter. E aí perde o jogo. Mas, com o Icora agora você tem a Ferroadora de Drannith. Dois, mano, dois, dois. Toda vez que você recicla outro card, ela causa um de dano em cada oponente e ela tem reciclar um. Então se eu consigo botar na mesa o Flutuador e a Ferroadora de Drannith, aí você toma o deck inteiro e ganha o jogo duas vezes. Ou assim, ou... Exatamente. Exatamente. Aí dá pra tomar um counter, pelo menos. 56 minutos, galera. É meta. É meta. O que eu mais gostei nessa carta é que ela tem reciclar nela mesma. Então, no pré-release a carta também é boa. Dois, mano, dois, dois. Mal não faz, tá ligado? Aí se você compra ela e fala, pô, eu não preciso de um dois, mano, dois, dois. Ainda que você não tenha nenhuma outra carta com reciclagem no seu deck inteiro, pô, eu não preciso de um dois, mano, dois, dois agora. Tá bom, você paga um mano inteirinho e joga ela fora e compra outra. É, eu gostei dela. Pro custo dela ela é muito útil, sabe? Mas é aquilo que a gente discutiu sobre a gravação que deu errado. Ela funciona num deck de reciclagem. Mas é que ela... Compara ela com a Blitz do Rápido Ortonante. Ah, não. A Blitz do Rápido Ortonante é muito específica. Se o seu deck não é focado em San Efectiço, vai dar errado. Ela, se o seu deck for focado em reciclagem, ela é muito boa. Se o seu deck não for focado em reciclagem, ela ainda passa. Ela completa a curva. Exato. Ela não é fantástica. Ela só completa a curva. Concordo, concordo. Sim. Concordo, mas senão você não joga ela fora. Sim. Se você tiver, sei lá, três ou quatro reciclagens no deck, eu usaria ela. Concordo, concordo. É só a consequência. E se você tá com ela na mão e não tem nenhuma carta que recicla, tá bom, bate dois, cara. Exato. Ah, mas eu não preciso de bater dois. Então, antes de baixar, ela recicla. Joga ela fora e compra outra carta. É só um mana, não vai te custar nada. É, ela é um bom custo-benefício. Sim. Sim. Fênix Pluma Eterna. Cara, eu adoro Fênixes. Quatro mana, quatro, quatro, voar. Também tem mutação quatro. Já entraria por isso, né? Ah, não. Quatro mana, quatro, quatro, voar. Dane-se o resto. O resto dela não é defeito, então... Tá tudo lindo. Tá no deck. Toda vez que essa criatura sofre mutação, você faz uma ficha de artefato chamada Pluma com a habilidade de pagar um e sacrifica, volta a Fênix Alvo do seu cemitério pro jogo. Essa é uma que eu acho que vale a pena. Olha, ó. Se eu tenho uma criatura meio merda e eu pago o custo de mutação da Fênix, vale a pena eu perder essa criatura meio merda porque eu vou ganhar uma quatro, quatro, fly e um artefato que volta a minha quatro, quatro, fly do cemitério pro jogo. E isso no T2 vai fazer um estrago porque tem várias Fênixes. É, esse é o lance da Pluma que não é que ela volta essa Fênix, ela volta a Fênix Alvo. É maravilhoso isso. Essa eu vejo brincando fora do pré-release em qualquer deck que a galera consiga brincar. É que é quando sofre mutação, então mutação vai exigir que você use carta de cória. Cara, mas eu gostaria de bolar um deck assim de Fênix Alvo. Eu não sei se ela é uma boa no Commander. Ah, sim. Porque aí exige mais mutação. e o Tribal de Fênix, você tem que ter várias mutações. Você vai ter que ter mutação. Mas no Standard eu vejo jogo pra ela. Ah, sim. Eu confio. Confio. Bom, o 4-mano-4-4 já entra por isso. Você pode tornar qualquer criatura em um 4-4-fly e manter as habilidades. Será que tem outra Fênix na coleção? Acho que não. Pouco provável, né? Bem pouco provável. A gente lembraria se tivesse. E outra coisa, se a pilha de criaturas mutantes morre, quando for voltar, volta só a Fênix, viu? As criaturas mutantes elas se separam quando saem de jogo. Sim. Inclusive, eu falei, é aquele negócio de quando você exilar um monte de criatura, se for exilar uma criatura mutante, quando volta, volta tudo separadinho. Eu falei pra você? E é, vocês estavam certos. A gente não apostou um real nisso. Eu espero. Eu acho que a gente apostou. Os comentários vão me lembrar. Eu espero que a gente não tenha feito esse comentário nesse vídeo. Não, foi nas azuis. Foi nas azuis. Eu acho que é isso. Tem algo mais a falar? É fantástica, porque você não colocaria esse no seu deck. É, exato. Tigorila feroz. É tigrorila. Tigrorila. Ai tigorilinha buíto. Tigrorila. Quatro, três pratos de trigo para três tigrorilas. Eu vi hoje no Reddit uma quote do Soca. Porque em Avatar todos os animais são meio a meio, certo? É o cachorro urso da corra. É o macaco morcego. Macaco Lemory. E aí eu vi uma citação do Soca que falava assim, Animalzinho, você é tão bonitinho. É uma pena para você que você seja feito de carne deliciosa. Ai, que horror. Ai, que horror. Dada a oportunidade, você não adoraria comer um tigre? Não, tadinho. Olha... Você quer perder todos os seus apoiadores vegetarianos? Olha, eu acho ridículo quando a pessoa fala, eu como vaca porque se dependesse dela ela me comia. Não, não, não. Isso é uma noção ridícula, risível. No caso de um tigre, você há de concordar que essa noção não é tão ridícula assim. Ela procede. Dada a oportunidade, ele me comeria. É, é verdade. Você devia ser advogado, cara. Fato divertido, o tigre é um dos pouquíssimos... Eu até diria que é o único, mas eu não sou tão biólogo assim. Ele é um dos pouquíssimos animais que naturalmente se alimenta de humanos. Ele está acima de nós na cadeia alimentar. Interessante isso. É, tipo, leões, lobos, ursos, eles comem humanos se eles estão passando fome, se eles estão necessitados, se eles estão numa situação, geralmente eles vão matar porque estão se defendendo. Mas, para um alcateia de lobos comer seres humanos, isso mostra que tem uma coisa seriamente errada. No ecossistema, sim. É, tem uma coisa seriamente errada no ecossistema para os lobos se sentirem obrigados a comer humanos. Tigre, não. Por isso que lobos foram domesticados, né? Como é daí? Tigre, não. Tigre, ativamente, tenta comer humanos. Nós somos uma presa natural deles. Rapaz, que bom que eu estava do lado de fora do vidro da cercadinha do Raimundinho no zoológico. Ah, você... Raimundinho é simpático, cara. Você sabe que tigres têm particular preferência por mãozinhas de meninos curitibanos. Que piada horrível! Horrível a habilidade parental do zoológico que deixa o seu filho pular o muro do zoológico para passar a mão no tigre. Enfim. Enfim. Tigre, rila, feroz. Quatro, mano, quatro, três. Eu me lembro que ao contrário do... Cinco, três, seis. Eu me lembro que ao contrário do Ligre, o tigre rila não existe. Ah, não, não existe. Ligre é um animal que existe de verdade, isso. Quatro, mano, quatro, três. Ele entra em jogo com o marcador de atropelar ou de ameaçar a sua escolha. Ameaçar é sempre muito bom. 99% das vezes eu escolheria ameaçar. Mas sempre... Mas aquele 1% é vagabundo. Exatamente. Nunca se sabe o que pode acontecer para você precisar de um atropelar. Vai aqui. Não, não. O fato de ter a escolha... Se ele fosse simplesmente quatro, mano, quatro, três ameaçar, eu já estaria dizendo é uma ótima criatura, coloque no seu deck. A gente não falou porque a gente perdeu. É muito comum sair o bicho três, mano, vermelho, três, mano, dois, dois ameaçar. Tem várias coleções de três, mano, dois ameaçar. E esse bicho sempre é um terror no pré-release. Porque até você ter a segunda criatura para bloquear com ele... Ele já bateu uns quatro, seis. Quatro, seis, exato. E aí, quando você tem a segunda criatura, o oponente já tem algum truque de combate, alguma maldade para fazer com que você não consiga matar ele com duas criaturas e aí você só perde tempo. É. É bicho chato. Pois é. E esse é outro claríssimo exemplo de bicho chato. Só por isso, se ele fosse quatro, mano, quatro, três ameaçar, eu já estava apoiando ele totalmente. Ah, mas se você quiser ele pode ter atropelar... Eu sou obrigado a atropelar? Não, é só se você quiser. Tá lindo. Tá lindo. Falhei em ver o defeito. Ótimo. Imagina que legal se tivesse os dois. Aí não seria comum, né? Não, não seria, mas deixa eu sonhar. Deixa eu. Olho de Sauron. Profecia de Fogo. Dois manas, instantânea. Ah, agora que eles abriam a porteira de que pode colocar o nome que você quiser em cima... É sério? Você não viu as cartas de Godzilla, né? Depois eu vou te mostrar. A carta do Godzilla literalmente chama-se Godzilla Rei dos Monstros. Adorei. Só que não pode chamar Godzilla Rei dos Monstros. Então, elas fazem duas linhas de texto, coloca em cima um nome que não vale, no caso Godzilla Rei dos Monstros. E embaixo tem uma segunda linha. Com o nome oficial. Isso. Porque o Godzilla Rei dos Monstros só tem Godzilla Rei dos Monstros. Mas outras cartas de Godzilla... Você tá enrolando? Eu tô explicando pra verdade. Isso é o caso que é de verdade. Tá bom. É o equivalente às artes alternativas de Eldraine e de Terus. Pode ter uma minúscula chance que sai no seu booster uma carta com um monstro do Godzilla no lugar da carta. Que legal. E aí tem... Só que aí... Tá bom. Tem o monstro Godzilla e o nome do Godzilla. Como eu sei que carta é essa? É verdade. Por isso tem uma segunda linha que é o nome oficial da carta que é o nome que tem valor pras regras. Então esse é o Olho de Sauron. Olho de Sauron. Entre parênteses, profecia de fogo. Dois monos instantâneos e causam três de dano na criatura alvo. Você pode colocar um card da sua mão no fundo do Grimório. Se fizer isso, compre um card. Amei. Essa é espetacular. Eu acho que essa é a melhor remoção que tem na coleção, velho. Sim, e ainda por cima é comum, né? Melhor remoção vermelha. 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 E ainda por cima é comum. Sim, sim. É espetáculo. Muito legal. Cara, se ela fosse você descartar um card pra comprar um card, isso ia quebrar o mod ali no meio. É. Ok? Ela tem que fazer com que você joga a carta pro fundo do Grimório pra que fora do pré-release ela não estrague o formato com a galera enchendo o cemitério de graça. Mas se fosse dois mana para três de dano na criatura, se fosse só isso, ela já jogava. Já seria muito jogável. Tanto em pré-release quanto no standard. Exatamente. Sim. Aí você adiciona a possibilidade de você se livrar de um terreno que tá sobrando pra comprar outra carta? Lindo. Maluco? Lindo, 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 lindo. Ah, mas eu sou obrigado a jogar uma carta? Não, você não é obrigado. Você pode. Exato. Você não deve. Se você fosse obrigado, eu ainda ia dizer que ela é boa. Até porque é instantânea. Mas eu acho que se você fosse obrigado, ela custaria um mana, não dois. Olha que a Wizards é muito boa em lançar carta que a gente fala podia ser mais... Essa carta deve ser mais forte em Dona Wizards. Podia. Essa é um espetáculo. Essa é bacíssima. É fantástica. Muito boa. Vazamento de chamas. Instantânea, três mana, atropelar. Causa quatro de dano na criatura alva. Atropelar. Eu me recuso a explicar. Eu não me recuso a explicar. É um atropelo de dano. É, mas é disso. Você tem uma criatura 4-2, ela vai dar dois de dano na criatura e dois no jogador. Que conste nos autos, meritíssimo. Que eu falei, me recuso a explicar porque é óbvio e ela decidiu esticar a explicação da carta explicando... Eu tô explicando como é porque o que é óbvio pra você a galera joga a médica e eles sabem como atropelar funciona. Tá bom, então. Então ela causa quatro de dano e atropela. É. Quatro de dano na criatura alva e atropela. Isso. Então ela é fantástica do mesmo jeito. É exatamente igual Super Duper Death Ray. Inclusive, quando o Marco Rossoff revelou essa carta no Twitter, ele fez uma gincana com isso. Ele falou, tem 20 perguntas pra vocês pra eu revelar. 20 perguntas. Vou dar 20 perguntas se vocês descobrirem qual carta de Unstable a gente tá reimprimindo nessa coleção, eu revelo ela mais cedo. E descobriram? E descobriram. Uh! É 20 perguntas que é o negócio. Quem já jogou o Akinator sabe como é. Ele vai responder com sim, não e relevante. É. E eles tem 20 perguntas. Essa é a mídia. Super Duper Death Ray. Que legal. É muito boa essa carta. Sim, é. Clatera, falando em carta, muito boa. Clatera da pegada. Aura de terreno por humana. Eu adoro a aula de terreno. Sim, porque é uma aura que raramente o oponente vai conseguir destruir. Uhum. O terreno encantado ganha. Vira a criatura-alvo e ganha atropelar ímpeto até o final do turno. Fantástico. Basicamente, todas as suas criaturas você pode pagar um ano a mais por elas e ela vai ter atropelar ímpeto. Como se não fosse o bastante só isso, a cartela da pegada ainda tem reciclar por humana. Que na hora do tem o land de mais criatura de menos, pô, você recicla. Ou, ah, não, eu preciso esperadamente e não, essa carta é boa, mas o que eu preciso agora não é isso. Tá bom, joga fora e pega outra coisa, é um ano só. Mas ela é linda. É. Eu diria que ela nem precisaria ter esse reciclar. Concordo. Ela valeria a pena por si. Concordo. Mas o reciclar é o que torna ela de, ah, é uma carta legal que vale a pena pra, maluco, como você não tá colocando no seu deck? Não, então, eu acho que é isso que é interessante. A gente falou que tem muita carta que vale a pena em situações específicas. Essa não, essa vale a pena em qualquer situação do seu jogo de vermelho. se você tem criaturas no seu deck, ela vale a pena. Sim. Se você conseguir montar um deck de pré-release com zero criaturas, essa carta... Ela é inútil. Não sei se é inútil, porque ela recicla, então ainda pode ser que tenha... Mas a utilidade dela decai significativamente. É isso. As criaturas... Cara, é muito comum você ter mana sobrando no pré-release, aí você pode gastar um mana a mais pra sua criatura atropelar em ímpeto. Imagina isso com aquele gorila lá, o tigrorila, que já vai ter ameaçado. Imagina isso com o bicho preto 888 com o toque mortífero. Você sabe que toque mortífero e atropelar interagem de maneira muito curiosa, né? A regra de atropelar fala que você precisa causar nas criaturas bloqueadoras dano letal e o excesso é causado no oponente. A regra de toque mortífero diz que... Qualquer dano é dano letal. Qualquer dano é dano letal. Então se uma criatura 888 toque mortífero e atropelar é bloqueada por um 7-7... Ela causa 1 de dano no 7-7 e 7 de dano no... Exatamente. Nossa, que muito louco. Exatamente. Eu não sabia disso. E a interação de regra é total nicho. É raríssimo acontecer. Não tem nenhuma criatura no médio que naturalmente tenha qualquer motivo de atropelar. Com esses truquezinhos aí fica bem possível. Amizade proibida. Ah, e o Littlefoot tá de volta. Os dois se entre olharam e nenhum deles fugiu. Entendo, murmurou o soldado. Estamos ambos só lutando pra tudo ir por aqui, não é? Sabe qual o meu... Eu acabo de constatar qual é o meu problema com essa série de cartas. Isso é tipo um Romeu e Julieta furry gay. Isso é um problema? É um tom perturbador. Eu gostei. Eu não achei que é romântico. Eu achei que é amizade mesmo. Uma coisa meio... O meu monstro de estimação. Tem um... Tem um filme que fizeram recentemente que é tipo um garoto que tem de estimação o monstro do Lagunés. Eu não vi esse filme, eu só achei por aí. Então, é quando é uma criança, a gente entende. Tipo, Free Willy, beleza. Um moleque tem um monte de cagada pra salvar a baleia, beleza. Mas no caso, é um soldado. Ok? Ele é um adulto, ele tem uma vida, ele tem um juramento, ele tem superiores, tem pessoas que amam ele, pessoas que ele gosta. E deixa claro na história que ele abandonou tudo o que ele tinha, abandonou a sociedade, abandonou a cidade, traiu o seu país, abandonou aqueles que o amam tudo pelo dinossauro. e isso é um problema? Não, mas é meio capuleto, concorda? Concordo. Até aí tudo bem, até aí da hora. Pior que nem é, porque capuleto tinha 15 anos. Você percebe que você tá ajudando o meu argumento? Eu não lembrava da idade do Romeo. 14, 15 anos, era um negócio bem infantil, lesco. Uau! Isso explica mais ainda. É, é. E aí, ah, mas então é a paixão da vida dele. Deve ser. Não, ué. O dinossauro. Não, não pode ter um animal de estimação super importante. Que ele conheceu na guerra. Você nunca teve nenhum animal de estimação que você se conectou tanto que ficou triste de ver partir? Nada do tipo. Claro que eu tive. Claro que eu tive. Mas não quando esse animal de estimação era o inimigo na guerra que eu como soldado estou lutando contra. Mas você não sabe se esse específico era o inimigo. Às vezes ele tava lá de boinha só. Não, esse é o lance de cor. São os humanos contra os não humanos. Então, mas será que esse tava lutando? Às vezes ele só tava de boinha vivendo também. É possível, mas aí vale a pena você abandonar, trair seu país e abandonar seu exército e sujuramento e tudo o que você tem por um dinossauro random? Eu não sei se é random. Você é muito insensível, Elba. Dois mana feitiço. Você só tá me enrolando. Cria um dinossauro 1 barra 1 com ímpeto e um humano soldado 1 barra 1. Essa carta eu achei particularmente interessante porque além dela dar dois corpos ela interage com aquelas cartas que falam se você tiver um humano e um não humano. Desculpa. Yes, 1 a 1. Tô me empatado na porrada do microfone. Ah não, eu dei duas já. Então 2 a 1. rumo a isso ao meu alcançar. Nunca vou te alcançar. Eu concordo com você. Tem uma série de cartas na coleção que dependem de você ter humanos ou de você ter não humanos. O fato dessa amizade proibida causar botar os dois na mesa ajuda bastante. Eu gosto da carta. Vou dizer que pra ela ser do jeitinho que eu gosto ela precisa ser instantânea, mas de novo raio podia dar 4 de dano. e sem essa arte e sem esse flavor. É o pé que eu gostei. Eu sempre acho bonitinho quando tem uma historinha contada. Eu acho muito fofo. É muito fofo. Mas é, o meu julieta... Na real, eu tenho zero motivos pra saber se é gay, né? É verdade. Eu não sou tão palentólogo assim de bater a vista no dinossauro e falar ah, o bico de papagaio aliado com as manchas características sobre os olhos denotam que o dinossauro é macho. Não sei. Então, é só bestialismo. Bestialismo. Beleza. Zoofilia. Isso. Você aceita que seja meio perturbador? É meio perturbador. Você concorda? Tem alguma coisa mal contada nessa história? Tem, tem, tem. Tem uma tendência estranha. Eu acho legal quando duas cartas contam historinha. Mas tem coisa errada nessa historinha aí, maluco. Raptor frenético, 3-mano-4-2 conta história. Cara, 3-mano-4-2 tá no deck. Bate. Considerando o nível que as cartas comuns X barra Y não contam a história e estavam tendo até agora. Essa é a melhor. De longe. Melhor que 3-1. Sim. Eu não vou falar da azul. Eu ainda falei pra não falar da azul. A preta não é tão ruim, mas também não é grande coisa. É um 5, não é isso? Eu acho que é. Um 5 é bem merda. É que essa é a melhor. De longe. Essa é a melhor. 4-2. A 3-mano-4-2 se não fosse parte de um 5 eu já consideraria colocar no deck. Sim, ela completa a curva lindamente. Não, mais completa. Ela bate bem. Ela é útil. Mas também, assim, não vai se animar muito de botar ela no deck. Não, não. Eu estou entre ela e uma rara de 3-mana. Só tenho esforço pra colocar uma. Nem sei qual é a rara de 3-mana, mas eu apostaria na rara. Ó, depende. Depende, mas essa é toda a informação que você tem. Sim. É essa e é uma rara de 3-mana. Eu colocaria a rara. Mentora da gola do pavor. 3-mana-3-2. Também achei que é o melhor dos 5 dos vetores. Também acho. 3-mana-3-2. Quando ela entra em jogo bota um marcador de ameaçar na criatura alvo que não seja humano. Fantástico. Paga 3 e vira. Coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla com o ameaçar. Muito útil colocar marcadores em criatura com o ameaçar. Complica mais a vida do oponente. Muito útil dar ameaçar pras suas criaturas. E geralmente as criaturas não humanas costumam ser maiores que as criaturas humanas. É, porque humanos são pequenininhos na história da humanidade. 3-mana-3-2 é um corpo bom. A habilidade dela é muito boa. O resto desse ciclo que a gente viu até agora é tudo 3-mana-1-3. Sim. E 3-2 no pré-release sempre vai ser melhor que 1-3. Sim. Eu tô com o espirro meio entalado. Espirro pra lá, velho. Não, não. Esse é o problema. Eu tô sentindo que tá vindo o espirro mas eu não consigo espirrar. Ele só tá tipo em algum lugar. Acho que ele se perdeu. Virou à esquerda, tá saindo pela orelha. Então eu só sinto que vai vir o espirro mais. Não sabe quando nem por onde. Exatamente. Eu lembro que no vídeo original. Se eu peidar, desculpa. No vídeo original a Rises teve uma epifania quando ela percebeu que a gola do pavor é exatamente essa golinha de dinossauro do Jurassic Park. Não, é que eu falei que não foi essa a epifania. Foi que eu falei que isso me lembra aquelas cenas de Friends que o Ross tá dando aula e explicando como ele acha que esses tipos de dinossauro sonorizavam. A principal vantagem de perder o vídeo é que a gente nem perdeu o vídeo do som nem ficou tão ruim assim. Eu só quis poupar a Isis de fazer publicamente uma piada de Friends. Não foi uma piada foi um comentário e eu tô refazendo. É verdade. Siga adiante então. Já fiz, vamos lá. Agora você lembrou que você tá querendo me contar a história. Eu sou muito mais concisa pra contar histórias que você. Vamos lá. Não acredito. Faça logo isso. Dar o sangue. Feitiço. Ah, que eu falei. É dois mana feitiço que você controla luta com a criatura que você não controla. Linda, preço justo. E tem reciclar um. Que torna mais fantástica ainda. Eu gosto muito desse tipo de carta. Exato. Se ela não tivesse reciclada já tava no deck. Sim. É uma remoção, cara. E mesmo que seja feitiço é uma remoção da hora. Ahá. Ele achou o espirro. Encontrei. Saúde. Obrigado. É fantástica. Assim, eu gosto desse tipo de cartas de uma luta contra a outra. Tudo bem que ela é feitiço e é uma criatura sua contra o mal do oponente. Mas assim, dois mana pra isso. Vai matar pelo menos um bicho e recica se você estiver bem no jogo já. Pior que a minha experiência no pré-release mostra que quando você usa isso o oponente tira do chapéu um truque de combate. Pior que é. E a resposta é que ele vai ser desenfreado. Isso saiu dessa coleção? Saiu. Saiu. Saiu? Não faço ideia. Se o cara jogar no pré-release é bom que tenha saído. Juiz. Reflexos aguçados, marcha instantânea, criatura ganha mais um mais zero e um marcador de iniciativa. Iniciativa não interage com fight, viu? Então, não subestime. Iniciativa é muito boa. Não, a iniciativa é muito boa no selado. Eu acho praticamente bom o fato de que o mais um mais zero até o final do turno, mas a iniciativa fica. Sim, isso ajuda. Pois é, isso é um truque de combate e tanto. É melhor do que o... do hack dos e o... Não é, porque é mais um mais zero e indesstível. Ok. Eu acho melhor do que o que dá mais um mais um e toque... E vínculo com a vida. Isso eu concordo com você. Ótimo. E mesmo que o curso manda menos. É. Não, não tem como discordar dessa parte. Perfeito. Mas essa carta é muito, muito boa. Sim. É porque o marcador fica e a iniciativa é muito útil. Pena que a iniciativa não serve quando vai lutar uma contra a outra, né? Ignora. É irrelevante, porque geralmente você vai jogar isso como qualquer truque de combate, você vai usar quando a sua criatura foi bloqueada ou está bloqueando. Sim. E ela tem poder eficiente pra matar uma outra. Ou no caso, falta umzinho. É. Normalmente você vai usar a sua melhor criatura, não a sua pior criatura nisso. E aí você vai fazer agora... Você a partir de então vai ter a sua melhor criatura com iniciativa. O que é muito pouco provável que seja ruim pra ela. Exato. É ruim pro oponente. Serpente da Lava. Seis manas, cinco, cinco, ímpeto e reciclar dois. Essa eu fico chateada porque no original a gente ficou um tempão discutindo porque aí você dá a opinião que essa criatura é fantástica, gloriosa, a melhor coisa que já aconteceu no jogo de Magic the Gathering. Eu não falei isso. Você falou que essa criatura que entre essa criatura Black Lost Time Walk você pegava o Time Walk e essa criatura. Eu não falei isso. Tem um vídeo gravado pra falar. Eu não falei isso. Seis manas, cinco, cinco, ímpeto é fantástico. Então, eu sou da opinião que ela é boa, mas toma cuidado. Ela é comum. É, mas ela me apresentou que tem que tomar cuidado. Se ela fosse incomum não tinha que tomar cuidado porque uma dessas no deck é bom pra caramba. Sim. Três dessas no deck eu acho que é uma merda. Não sei se é uma merda. Eu acho que duas a três é bem jogável. Esqueça por um minuto que ela tem reciclar. Tá. Ok? Agora imagina aquela situação que já aconteceu no jogo de todo mundo que a sua mão inicial tá da hora. Não é nada disso. Espetacular. É só uma mão da hora. Aí o seu primeiro draw é um terreno. Seu segundo draw é um bicho desse. Seu terceiro draw é outro bicho desse. Tá. O segundo draw eu consigo reciclar. É por isso que eu comecei esse cenário dizendo ignore pro momento que o fato vai ter reciclar. Eu já sofri. A gente já viu. É bem comum o vermelho ter um bicho comum de cinco ou seis manas que tem status boom e não faz mais nada. Sei lá. Tinha um quatro manas seis três em... Cara, eu tô velho. Eu não vou saber te ajudar com isso. Já saiu quatro manas seis três. Ou cinco manas cinco cinco. Sempre uns bicho assim que tipo, é bom. São bons bichos. E mais de uma vez eu botei três ou quatro desses no deck porque é sempre comunzinho. E eu me arrebento de perceber isso. De comprar dois ou três no early game e não conseguir castar. E como eu comprei coisa que eu não consigo jogar e eu tô jogando de vermelho eu não consigo comprar mais coisa. então eu fico meio que tipo com a carta muito boa na mão e quando eu finalmente consigo conjurá-lo o oponente já tem. É. Vantagem bastante grande. O fato dela ter reciclar impede que isso aconteça. Sim. É verdade. Conceda esse ponto. Mas cuidado, cara. Se você abrir quatro dessa é possível abrir quatro comuns iguais no pool. Não coloque as quatro no deck, velho. Ah, eu colocaria umas duas ou três. Duas eu concordo contigo. Um ou duas eu tô contigo. De fato, seis manas cinco cinco ímpeto maravilha. A bicha bate muito bem. É um finish ele tanto. Um ou duas, delícia. Mas é um finisher. Você quer ela longe da sua mão no começo do jogo. É verdade. Tem que ser pro late game. Se ela abrir as três na mão inicial você moliga com gosto. Não, se você tem três na mão inicial você já moligou. Independente da sua escolha. Você tá com três cartas a menos. É verdade. Na melhor dos impostos você vai conseguir gastar dois manas pra reciclar uma e tentar correr atrás. Sem me moligar. É. E outra. Deck de 40 cartas se você coloca quatro delas você tá ocupando 10%. Você vai comprar sete na sua mão inicial. a sete de 40 isso é um sexto. O que vai dar 15%. É isso? É. É uns 17%. 16, 17%. Então você concorda que na mão inicial é quase certo se você tem quatro dessa no deck matematicamente é quase certo que você vai ter na sua mão inicial. Sim. Você quer essa casa na sua mão inicial? Você não quer essa casa na sua mão inicial. Ela é boa não na mão inicial. Não é fantástica. Nem por não ser fantástica. Ela é fantástica não na mão inicial. Sim, sim, sim. Mas eu continuo amando a carta. Nunca tô nem aí tô nem aí castar enquanto o Luca estiver em jogo ou tiver um Luca em jogo. É, os três é isso aí. É isso aí. Eu lembrei. Mais um, você exila os três cartas do seu Grimório e eles ganham. Enquanto esse cartas estiver exilado você pode conjurá-lo enquanto controla. Não é o Luca. Enquanto controla um Plurinauta do tipo Luca. Isso é relevante. Porque pode ter outro Luca. Exatamente. Tipo os vários Ajanes, os vários Guideões. Olha, esse o cara pode ter dado muita sorte de ter aberto três Luca no pré-releza. É importante porque se ele falasse exila essa carta e você pode conjurá-la enquanto ela estiver exilada se o Luca morresse você não poderia mais. É verdade. Da maneira como tá escrita se você exila a carta o Luca morre e daqui a três turnos você faz outro Luca você volta a poder conjurar as cartas. Tá. E o menos dois também é muito bom. Você exila a criatura alvo que você controla e aí você revela a carta do topo do seu deck até revelar uma criatura que tenha custo maior. Não é maior ou igual maior. Também não é exatamente maior que um. Não, não. É qualquer maior. Maior do que o custo dela e você coloca em jogo. Cara, é fantástico. É, então. No pré-release essas duas medidas são muito fortes. O mais um é basicamente vai comprar três cartas porque o grosso do seu deck é criatura. Sim. O menos dois é muito forte porque você sabe de cabeça. Você pode procurar aquela criatura específica que você sabe que é finisher. Você sabe que você tem aquela uma mítica de oito mana. que você tem aquela uma rara de seis mana. Então você sabe que se você... Ah não, eu sei que eu não tenho nenhuma criatura de custo cinco ou seis então eu vou usar aqui o menos dois na minha criatura de custo quatro e já custo sete. Você já sabe disso. O menos sete dele cada criatura sua causa dano igual o seu próprio poder em cada oponente. Importante que no menos dois elas vão pro fundo do deck não é exila pra... Ah é, as exiladas são reembaralhadas e botam no fundo do deck. É isso. Isso é importante pra não perder o jogo também por milar. Alto mil. O menos sete não é que o ultimate dele é ruim. Só não é tão bom quanto um mais ou menos dois. No commander ele é muito bom. Sim. No T2 também você consegue proteger ele. Não é que vai demorar. Você baixa ele e ganha mais um vai pra seis. Próximo vai pra sete. Sim. No terceiro turno, no segundo turno que ele tá na mesa você já tá ultando. Mas no pré-release se é só um do poder das suas criaturas fosse suficiente pra matar o oponente ele já estaria morto. Concorda? Porque você bateria e pronto. Então eu acho muito melhor no pré-release você focar no mais um e no menos dois do que tentar e é planilado no pré-release. O oponente vai jogar tudo o que tiver e a pia da cozinha também nele. Vai. Eu acho muito mais negócio você ficar entre mais um e menos dois. E enquanto seu oponente não consegue se livrar dele ele vai ser bem útil. Mais um menos dois dá pra durar bastante tempo. Sim. Porque ele já vem com cinco marcadores de lealdade. O corpo dele é da hora pra isso. Achei muito legal. Na minha matemática ele entra com três marcadores de lealdade porque eu acho que eu faria ele já metendo menos dois. Sério? Porque se eu faço ele no turno cinco talvez não, né? Talvez não porque se o oponente não consegue matar ele na porrada eu dou mais um e aí próximo turno eu tenho três cartas ainda mais na mão. É verdade. não é tão automático eu falei besteira eu não falei nada. Eu gostei bastante. Mas ele é bem bom. Falando em ser bem bom tronte desenfreado ele é quatro mano três três ele entra ele não tem nada. Aí quando ele ataca ele ganha iniciativa e quando ele atacar de novo ele ganha golpe dobro. Fantástico. Adorei esses marcadores em parcelas. Vai crescendo, né? Aham. E quando ele ataca e ganha iniciativa a iniciativa já vale pra aquele ataque? Sim. Ou só pra... Sim, porque não é quando ele causa dano que ele ganha, não. É tudo isso que ele ataca. Se for pelo regrez quando ele ataca se ele não tem iniciativa coloca o marcador de iniciativa nele. Aí ele tem outra habilidade que fala quando ele ataca se ele tem iniciativa ele ganha golpe duplo até o fim do turno. Então não é quando ele causa dano é quando ataca. Olha essa. Então você vai baixar ele vai bloquear essa internada ele vai atacar com iniciativa ele vai bloquear com iniciativa e ele vai atacar com golpe duplo. Genial. Muito, muito boa. Quatro mana três três pra fazer isso tudo. Quatro mana três três é o tamanho padrão de corpo que sim hoje em dia isso já caiu em desuso hoje em dia a gente espera três mana três três mas pra fazer isso tudo tá barato. Pra ganhar a iniciativa olha se fosse quatro mana três iniciativa eu tava falando bem dele. Quatro mana três três é o golpe duplo? Maluco aí? Aí a gente... Iniciativa e golpe duplo, né? Não interage. É verdade porque a iniciativa já tá lá. É. A primeira fase do golpe duplo vai ser iniciativa. Isso. Iniciativa e golpe duplo é que nem ter infectar e murchar e ninguém lembra como funciona o murchar. Então eu tenho iniciativa e golpe duplo. Eu não sei nem o que é um nem o que é outro. É igual... Não, infectar você sabe como é. Não, infectar eu sei como é. Então murchar não. É, murchar eu nunca vi. É igual ter voar e voar. Não faz nenhuma diferença. Voar, voar. Subir, subir. E caso alguém tenha ouvido sim, a máquina de lavar roupa terminou de lavar roupa. Eu não acho que o microfone esteja pegando isso na verdade. Eu também acho que não. Eu acho que você só podia ter ignorado. Eu podia. Mas é que você gosta de reclamar. Eu já me contive muito pra não subir a musiquinha. É um reflexo meio pavloviano. Você sabe disso. Essa musiquinha é mequete. Mito de Vadrok. Vamos pros mitos. O mito vermelho. Cara, quatro humanas feitiço que causa cinco de dano distribuído a sua escolha entre qualquer número de criaturas e ou planinalpa. Alvo. Se você pagou um branco e um azul pra conjurar além das duas vermelhas, até o próximo turno as permanentes não podem atacar nem bloquear as que levarem dano. Não é isso? É. É. As permanentes que levarem dano não vão poder nem atacar nem bloquear e as habilidades ativadas não poderiam ser ativadas. Você bloqueia aquelas... Eu tenho uma opinião impopular. Diga. A música da máquina de lavar roupa Samsung que terminou de lavar roupa é a música mais cat lançada depois dos anos 90. Você tá querendo enrolar por causa do tempo, não tá? A minha opinião impopular está errada? Eu acho que não. Mas essa carta é muito boa, não é? Olha, quatro humanas sendo distribuído como você quiser por isso por si só já é ótimo. Sim. o risco de você poder travar cinco criaturas ou três criaturas ou três criaturas ou dois planinautas ou quatro criaturas ou um planinauta. Eu gostei. Francamente, no pré-release eu acho que vai ser muito raro... Não, no pré-release o legal vai ser dar cinco de dano distribuído entre... Ah não, é que no pré-release às vezes por quatro humanas fazer com que cinco criaturas não bloqueiem te ganha o jogo. Sim, é verdade. Te ganha o jogo. Sim, pode ser útil nesse sentido. Mas a carta funciona por si, não precisa disso. Não, não precisa de muita... Se você tá jogando de monorred vai... Se você não tá jogando de monorred se você não está jogando de azul nem de branco a carta ainda vale a pena. Sim. Remoção no pré-release é rei. Qualquer carta que consegue matar... Isso. Rei, moção. Uma carta que consegue matar mais do que uma criatura é o papa. O papa é mais que rei? Que era que é essa, velho? Na Idade Média não era? Eu acho que nunca chegou a misturar essas duas ordenações. Que rei tinha los corrones de abertamente desobedecer o papa e falar que o papa é um otário? Henrique VIII? Sim, mas ele começou a uma revolução por causa disso, né? Romano de Sanker é ferrado. Matou errada? Não, é errada você não tá, mas ele ficou famoso, historicamente famoso por causa disso. Vamos seguir isso daí. Por causa que não é o habitual. Não é o habitual. Se você não está jogando de branco e de azul... E você também não é o Henrique VIII? Essa carta ainda vale a pena. Porque quatro humanas pra dar cinco dando distribuído é monstro, cara. Isso é muito monstro. Se você conseguir matar duas criaturas com uma carta, delícia. Se você conseguir matar três, porra, velho. Às vezes vale a pena você bater, deixar o cara bloquear, porque as criaturas já estão meio baqueadas. meio bamba, você consegue matar aqueles sete sete que tal. Matar três ou quatro com uma carta só, bicho. É bruto. Papagaio Espinho, quatro humanas, três, quatro. Mutação, três. Vira essa criatura causa X de dano em qualquer alvo, sendo X número de mutações dela. Essa carta não é tão boa, né? Não, não é. É frustrante. Apesar de ser um papagaio, ela não voa, porque ela não é um papagaio, é um papagaio Espinho. Ela é uma ave besta, é quem não sabe voar. Iago. Ave besta. Ave besta. Não, não é Iago. Qual o nome da galinha da Moana? Não, não é. Mano, sei lá, mas é o melhor exemplo de uma ave besta que já foi publicada na televisão. Não é Raquel. Raquel? Eu não sei, eu tô com esse nome na cabeça. Alguma Raquel sacadil com você? Não, é o nome não zeirandês. Eu não lembro. É que eu confundo essa galinha com aquela outra galinha do Procurando Dori. que galinha procurando Dori? Você não lembra? Não tem galinha procurando Dori? Tem sim. Que galinha procurando Dori? Depois a gente vê isso, você tá enrolando. Volta pra carta. Não, eu não preciso enrolar, a gente já tá em 54 minutos e meio. Então, volta pra carta. Bom, é... 4, 3, 4, ela tem um corpo ok. Pronto, aí ó, eu tenho com ela uma sensação muito parecida com a do... do Fura Nuvens. Ahn. Só que o Fura Nuvens é melhor. Com certeza. O Fura Nuvens é melhor porque ele é comum e não incomum e porque 5 mana 5, 4 é muito melhor que 4 mana 3, 4. Com certeza. Mas pra pagar espinho, tem a mesma coisa, o corpo é ok. 4 mana 3, 4 não ofende ninguém. Mas... eu vou gastar uma mutação, ter um corpo a menos na mesa pra causar um de dano em qualquer alvo? Ah, mas se eu pegar uma criatura que tem várias mutações, ah, então eu vou querer virar essa criatura pra dar dano em vez de atacar? Sério, é o mesmo? Sério, é o mesmo? É meio besta isso, né? Hã? É a galinha da Moana. Alve besta. Alve besta. Mas é meio sem ponto, sabe? Você precisa ter mais corpo em jogo do que ficar virando pra dar dano. Não é assim que se... Pois é, não, até pode ser uma situação, porque se você tem um bicho com 3 ou 4 mutações, vira pra dar dano, pode ser lido como vira pra te ver que é outro alvo. Sim, verdade. Porque é em qualquer alvo, né? Qualquer alvo. Ah, isso faz diferença. É, na verdade. Mas... Concorda? É. Deixa aquele gosto que podia ser melhor. Ao mesmo tempo, eu concordo que tinha que ter uma coisa que desse dano. Pra virar e dar X de dano, tem que pagar X, é isso? Não, não. Só vira. Ah, então tá. Vira e dá X de dano sem X número de mutações. Ah, tá. Número de mutações. Então, eu acho que ele é ruim no pré-release. É. Eu consigo ver num T2, ela como... Porque você tem a 4 dela. Sim, dá pra montar uma estratégia em torno disso. E aí você muta ela em cima dela e... Talvez com mais outros bichinhos pra desencadear da mutação. Mas se eu tenho uma pilha de bicho grande que ele é 6'6, atropela e dá mais X, mais X e vira criatura e faz o caramba... É muito mais negócio você bater com um bicho desse do que você virar esse bicho pra dar dano. Pois é. Saguir espinhoso, 3 mana, 2, 3 iniciativa. Toda vez que você recicla um card ele ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Essa criatura é o sleeper hit do... Ele ganha jogo. Se você faz ele no turno 3 e no turno 4 você faz terreno e ataca... Se o seu oponente bloqueia ou ele é o pior jogador de médio da loja ou é o mais corajoso. Ele pode ser corajoso. Mas eu acho que geralmente vai ser burro. Nunca se sabe. Pode ser blefe. Não, não sei. Não, amigo. Blefe é o que o cara que tá atacando tá fazendo. Exato. Pode ser blefe. O que bloqueia tá pedindo pra se ferrar. Mano, tem 32 mil cartas com reciclado na coleção. Caralho, você recicla uma... Tem coisa. De novo, a história do quando você se dedica à estratégia. Você não precisa desse macaco no deck de reciclar. Concordo. Se você não tiver nenhuma carta que recicla no seu deck o macaquinho ainda é 3, 1, 2, 3 iniciativa. Que ainda é muito, muito bom. É um ótimo corpo. Show de bola. Aí já não ganha jogo tanto. Continua só sendo bom. Não ganha jogo. Mas concorda que... Sim. Entre ele e aquela 4, 2 que não faz nada... Pô, nem precisa muito. Ele é melhor do que o papagaio... Ele é melhor do que o papagaio. Exatamente. Papagaio espinho. É. Só que se você tem um deck de reciclar esse macaco é monstruoso, velho. É. Sim, é. Você consegue nada, nada bater 8 no turno 3, no turno 4. É. Dá mesmo. Ou melhor, você não gasta o reciclar pra dar dano no oponente. Você gasta o reciclar com o no oponente e achar... Ai, não, você não tem. Você tá blefando. Vou bloquear aqui o meu 8, 8, toque mortífero. Aí você recicla e mata o bicho dele. É. Lindo. Diabo de macaco perigoso, velho. Sim. É o macaco louco. Pirocerátopo. Namasquinta. Tava esperando isso. Eu achei... Eu tinha esquecido que isso ia existir. A mente de quinta série da Isa é uma coisa prodigiosa. Ai, ai. 4, mano, 2, 3 e atropelar. Toda vez que você faz uma marcha que não é de criatura, bota o marcador mais um, mais um, no pirocerátopo. Vai ficar um pirocerá... Pirocão. Vai ficar um pirocão. Vai virar um pirocão. Na testa, porque é cerátopo. Cera é cabeça, topo é... É o unicórnio criativo. Isso. É o unicórnio... É o Bulljack. Não é o Bulljack. Não é o Bulljack. O... O... Geralt e a Yennefer de Witcher 3, eles têm várias conversas a respeito do unicórnio, que é um brinquedo que eles usam em suas noites conjugais. Tipo do Deadpool? Tipo o Canguru Perneta. Eles só falam a respeito do unicórnio. Eu acho que eventualmente você encontra o unicórnio, não é muito lembro, mas... É. Eu imagino que seja um pirocerátopo. 4 mana, 2, 3, atropelar. Quando você faz uma mágica que não é de criatura, bota um marcador mais um, mais um, em pirocerátopo. Isso é uma super destreza. Sim, sim. É fantástica essa carta. Sim, sim. Ela vai crescer bastante. É. Mais um exemplo... Mais um exemplo de carta que funciona, ainda que você não esteja tão dedicado assim nessa estratégia. Porque se você fizer uma mágica não criatura, ela vale a pena. 4 mana, 2, 3, atropelar. Mas vale o custo pela possibilidade de ter destreza infinita. Ou, ou... Sim. Então, mas é aquela coisa. Estou falando que ele está no deck que não é focado sem medido. Aí ele não vai ser tão útil. Ele, por si só, não é... Se você fizer uma mágica não criatura, aí ele está valendo a pena. 4 mana, 3, 4 atropelar. Porque é marcador não é até o fim do turno. Exato, exato. É isso que é bem legal. Então, se você fizer uma mágica depois dele, dá, olha... Da segunda em diante, é só vantagem. Então, se você conseguir fazê-lo com três mágicas não criaturas na mão... Nossa, chão. mágica nos próximos três turnos... Então, leve em consideração quantas mágicas você tem. Se você está montando um deck com cinco mágicas não criaturas, eu não colocaria ele. Com umas 6, 7 já dá para colocar. Eu acho que... Com umas 7, 8. Porque tem que ter. Tem que ter. Se você fizer ele sem mágica, ele é ruim. Concordo. Concordo plenamente. Não é horrível. É ruim. Acho que é bem ruimzinho. Ah, você colocaria ele ou a tartaruga? Acho que a tartaruga não precisa nem paletar os dentes. Mas ela não é nessa justiça. Mas sabe o que é pior? Na real, isso é um ponto importante, relevante. A tartaruga, para quem não sabia, a tartaruga azul, mana 05, ela é claramente ruim. Ninguém vai colocar a tartaruga. Esse piracidato põe exatamente o tipo de cartas. Ele engana, né? Pô, essa carta é mó boa, velho. Aí coloca no deck, aí fala, agora tem que botar espaço para aqui, vou tirar essa carta daqui, tal, e você nem percebe que você colocou ele num deck que tem quatro mágicas instantâneas. E não faz o menor sentido ele estar lá, é. Exato. Então, fica de olho, cara. Cara, se você fizer o... Você não tem que estar dedicado a mágica instantânea. Não, não. Se você conseguir fazer uma, mágica instantânea não, mágica não criatura. Se você conseguir fazer uma, mágica não criatura, pra ele valer a pena. Pode ser uma pedra de mana. Qualquer coisa. Sim. Mas tem que ter. Sim. Se não tem, corta ele, porque quatro mana, dois, três, estropelar, se você ignora essa parte de ganhar marcador, ele é ruim. De repente, quando a gente chega nas multicoloridas e artefatos, vê uns artefatos bacanas, tal. Tem pouquíssimo artefato na coleção. Não, não, não. A esperança é a última que morre. Mas eu já fiz isso, de montar um deck em cima de uma carta, e falar, nossa, essa carta é muito boa. Wait. Pra interagir com ela, eu precisava ter isso, isso e isso. Exato, exato. Isso é comum. Isso é comum ainda, mas que ele é comum. Então é capaz que tu fale, nossa, tem dois dele, tem três dele, caraca, que da hora, tem várias carturas aqui. E quando vê o deck, dá sua cartura. Não faz sentido, é. E aí, você tá se ferrando. É. Então, não é que ele é ruim, mas tem que ficar de olho pra colocar. É um bom condicional. É. Garrazinho, assim, pro outro lado, essa carta é fantástica. Eu acho muito fofa a palavrancinha. Até os aldeães chegarem nessa porta com as cinzas e tochas. Dois mana, mais instantânea, criatura alva, ganha golpe dupla até o final do turno. Fantástico. Reciclar dois mana. Fantástico. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Já passou de 55 minutos. Exatamente. Eu enotei. Eu quero o meu um real. Não agora, calma. Não, não tem que ser agora, mas... Aham. Mas... Sabe o seu tipinho, tem que deixar bem claro. Que tipinho? Advogados. Ah, eu concordo. Essa carta é fantástica. Essa carta é fantástica. Se você der azar de não ter nenhum... Se você tem qualquer criatura, golpe dupla... Na moral, é a habilidade mais parruda que tem de criatura em combate. É fantástica. Se você não tem nenhuma criatura porque você está perdendo o jogo, você recicla ela. Sim. É simples assim. Você pode reciclar se for necessário. Se muito necessário, porque essa mágica instantânea aqui é fantástica. É. Mas é muito, muito boa. E tem o Brother Hipster das Maldições. Se pá, ele... Eu acho que é. Ou todo mundo em Cora tem uma cara meio hipster. Pode ser. Essa carta é uma... Essa é a acção que a gente discutiu e concluiu com uma bocaria. E é outra que parece que é boa. Ela é boa fora do pré-release. Ah, sim. Reflexo Reptiliano, encantamento de três mana. Toda vez que você recicla um card, você pode com que o Reflexo Reptiliano vire uma criatura 5-4 com atropelar a rímpeta até o final do turno. Sim. Pô, parece uma boa. Como assim? Veja bem, amigo. A maioria das cartas nessa coleção que interagem... Não vou dizer a maioria. As melhores cartas nessa coleção que interagem com reciclar na verdade não interagem com reciclar. Interagem com você comprar a carta ou com você descartar a carta. Que são componentes de reciclar. Sim. Aquele encantamento azul... Aquele encantamento azul que você falou que é mal bom... Então, ele é mal bom porque ele ganha marcador quando você compra um card. Não fala que é descarta ou recicla. Não, não fala que é recicla. Comprar carta, você compra todo turno. Reciclar só acelera. Esse reflexo reptiliano ele depende de que você recicle. É muito específico. Se você conseguiu no pré-release montar um deck de reciclar... Aí, tudo bem. E aí você tem 20 cartas que reciclam no seu deck. Você tem 15 cartas que reciclam no seu deck. Aí primeiro você vai conseguir o selo do Ibama. Sustentabilidade ou... Exatamente. Manda pra WWA. É... Pra... Não, pra... Greenpeace. Greenpeace, unicélia. Greenpeace vai te dar um carimbo. E aí ele vale a pena. Mas não adianta colocar esse reflexo reptiliano se no seu deck você tem 5... Se você tem 10 cartas com reciclar no seu deck ele não vale a pena. Ele não vale a pena. Tem que ser com umas 15, 20 cartas. Não, tem que ser o deck inteiro de reciclar aí ele é legal. E é possível. É possível. Não é impossível não. Mas é outra carta que você facilmente... Você olha ela assim que você vê ela e fala vou botar aqui 5, 6 cartas com reciclar tem essa carta aqui que é boa tem reciclar e pronto. Ah, não vou colocar aqui e pronto. Não. É mau negócio, cara. Porque olha só. Se você não tem uma carta com reciclar na mão esse encantamento não faz absolutamente nada. Ele ocupa espaço. Aí... Ah, não vou. Eu tenho essa carta na minha mão que ela é boa e ela tem reciclar. Ah, legal. Então você vai jogar ela fora pra bater 5, 4. Se você... Se o deck inteiro recicla você vai jogar ela fora e vai vir outra carta com reciclar que vai ganhando de outra porrada. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Mas se você tem uma ou outra carta que recicla... É inútil. Ela vai no máximo acertar um golpe pra... que pode não ser nem bem sucedido e depois fica ela parada. Ah, não. Então eu vou colocar carta meio merda com reciclar no meu deck só porque tem reciclar só pra poder desencadear. Péssima ideia. Se a sua ideia começa com então eu vou colocar carta meio merda no meu deck você percebe que tem problema no seu plano? Sabe o que eu acho muito problemático nessa carta? Ela não tem reciclar. Exatamente. Se ela tivesse reciclar minha opinião seria mudar completamente. Já melhoraria muito, 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 muito. Então eu acho que fora do pré-release no T2, no Pioneer beleza, cara. Porque aí vai fácil você ter um deck cheio de coisas que reciclar. Vai sair deck reciclável. Vai sair em Pioneer vai ter... Tem aquela sombra do túmulo que volta todas as cartas que você decartou esse turno. Tem umas paradas que força ela a ser útil, a movimentar. A causa constância nela. Garante que você consegue fazer o turno. No pré-release, não. É um absoluto acaso. Ou você tem carta suficiente com reciclar pra jogar com ela e carta suficiente são todas as cartas que não são ela. Nem ela nem terreno. É. O fato de ser nem ela nem terreno eu já fico meio assim. Porque você pode travar aí você tá jogando fora a criatura e mágica que tem reciclar e vem com vários terrenos baixos na sua mão. Várias montanhas. Que negocião, hein? Mas tem aquele encantamento de terreno aquele também comida num deck que consiga encaixar isso. Qual encantamento de terreno? Aquele de humana que o terreno vira de atropelar ímpeto. Sim, sim, sim. Não, mas eu tô falando o fato de você vamos supor que você tendo pré-release o seu deck é essa você deu só você abriu duas dessa duas dessa, hein? Aí você tem 17 terrenos e todas as outras cartas do deck reciclam. Tá. Legal, né? Legal. Aí você faz no turno 3 ela legal aí no turno 4 você vai reciclar uma carta pra bater com ela normal. Aí você compra um terreno no que você reciclou seu terreno não recicla. Entendeu o problema? Você vai começar a jogar fora as cartas que são boas pra poder reciclar e bater com uma e aí você tem o risco de pegar terreno básico que não recicla. Irmão? É, no construído ela tem mais potencial. No selado ela é horrorosa ela parece boa mas é horrorosa. Morioca Esclavador essa é bala da água. Essa é Moloque meu irmão. 5, mano, 4, 4, reciclar. Reciclar 2. Você só ignorou, né? Não peguei Moloque. 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 Saudosa Moloque. Ai, lá me errei. É a minha referência. Moloque querida que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Enfim, 5, mano, 4, 4, 4, reciclar 2. Ok. Não, não, não. 5, mano. Que não vou, que não tô perguntando nada. Se ele for só 5, mano, 4, 4, 4, reciclar 2 ele era ok na melhor das hipóteses. Mas a habilidade dele é quando ele entra em jogo você exila um card com reciclar seu cemitério e até o fim do seu próximo turno você pode jogar aquele card. Você tem uma segunda chance com o seu reciclável. Mais do que isso. Olha a ultimate maldade. Vamos supor que eu nem reciclei o card. Era só uma criatura com reciclar que morreu. É verdade. Pegou? Ele não tá preocupado como o card com reciclar chegou no cemitério. Se foi reciclado, não foi. É só tá no cemitério. Essa porcaria desse Moloque reanima melhor do que a cor preta inteira dessa coleção. É verdade. Esse é o melhor reanimation da coleção. Pois é. E ele pega criatura, instantânea, feitiço, terreno, o que for, cara. O que for. Ah, mas ele é 5 mana, é muito mana. Você pode jogar até o fim do seu próximo turno. É como se fosse aquela carta vermelha de um mana que... Que exila o topo e pode jogar. É, é, é. Exatamente. Você tem até o fim do próximo turno, você já exila. Você não tem que ter 10 mana pra conseguir jogar ele e a criatura. Você vai jogá-lo, exilar, próximo turno você joga a criatura, ou feitiço, ou seja lá o que você fez. Tá ligado? Se duvidar pode ser outro dele. Já pensou? Que louco. Aí você... Aí o negócio é louco. Aí eu peço deck check. Se for o primeiro dele, pode ser. Em comum pode ser. Dá pra ter dois. Dá pra ter dois. Se for o quinto dele, eu peço deck check. Ó, Jesus. Desenvolvimento rebombante, 4 mana feitiço, causa criatura alvo, mata criatura alvo. É. Destornar criatura alvo. Dá dano pra uma criatura igual ao número de terrenos que você controla. Mata. No pré-release vai dar pelo menos, no mínimo, 3 de dano. No mínimo, no mínimo necessário. 4. Você consegue fazer com 3 de dano. Tem pedra de mana, tem... São 4. Normalmente vai ser 4, no mínimo 3. Que já torna muito, muito bom. Mais comumente vai ser algo entre 6 e 8 do que 4. Imagina, você consegue tirar aquele 8-8 toque mortífero com desse. Então, é uma remoção, não tem nem o que falar. toda remoção é bem-vinda. Arrebentador do Santuário, 6 mana, 6 e 4 iniciativas, reciclar 3. Quando você recicla ela, botou o marcador iniciativa na que você controla. Você falou rápido agora. É que já passou 55 minutos. Agora você corre. 6 mana, 6 e 4 já é muito bom por si, né? Pois é. Com iniciativa ainda. Eu gostei muito mais dela do que a preta com o toque mortífero. Apesar de eu reconhecer que a preta com o toque mortífero é melhor, eu gostei mais dessa. Não é estranho. É que a outra são 8 mana, né? Pois é. Essas são 6. E iniciativa é muito útil. Muito, muito útil. Eu acho o toque mortífero melhor que a iniciativa. Uma iniciativa é muito bom. E se colocar os dois um contra o outro iniciativa, meio que ganha. Na verdade, um contra o outro não vai ganhar porque aquele 8 e 8. Esse é 6, 4. Eu dou mais ou mais zero. Tem mais estrutura que eu acho. Eu dou mais ou mais zero e é indestrutível. Com a carona do Rackdus. Tá bom. Mas eu acho 6 mana, uma quantidade de mana tão mais palpável. Eu sei que no pré-release você chega a 8 mana. Eu sei que você chega. Mas 6 é tão fácil. 6 é trivial. Coupa aí. Já aconteceu. 12 Kamani não chega a nascer. Aí foi alguém que me ligou errado. Não. O deck às vezes não ajuda. Não, eu vou culpar você me ligando a vida inteira. Nem tem o que falar, cara. O bicho é... É linda. E recicla. 6 mana, 64 iniciativa por si só já tava dentro. Aí tem o reciclar pra dar a iniciativa pra um bichinho seu. Tá ótimo. Maravilha. Sim. Opa. Ai, perdi a mão aqui. Velas despedaçadas. Essa é side. 2 mana instantânea. Você escolhe ou destrói o artefato alvo ou causa 4 danas que trove por voar. E tem reciclar 2. É total side. Porque primeiro que a gente não viu se os artefatos valem a pena. Aham. Segundo que só pra criatura com voar, cara. Isso depende do seu oponente ter criatura com voar. Exato. E... Ah, mas tem reciclar. Isso é o tipo... A típica carta meio merda que o cara vai colocar no deck só porque ele tem aquele encanto. Certeza. Tá vendo? Não. Tá vendo o erro nisso? É. Aí pega o cara que tem um bicho que voa que por acaso é 2-2 e nenhum artefato no deck. Pra quê, né? Parabéns. Ah, mas vou bater 5 dinossauros. É. Talvez... Talvez side no T2? Talvez. Eu acho que é possível mas não é certeza também. Aí o carcaju que a gente tinha falado lá atrás 3 mana 3-2... Magífago. Magífago? Magífago. Ele come magos? Aham. Acho que como magia. Ah. 3 mana 3-2 completa a curva. Sim. E ele tem golpe duplo enquanto tiver 3 ou mais cards de magia instantânea e efeitiço no seu cemitério. Esse combina muito bem naquele outro deck junto com... Combina muito bem. Mas se não for um deck focado em instantânea e e efeitiço também empresta. 3 mana 3-2 completa a curva não ofende ninguém. De repente você tem uma, né? Aí ele ganha já um golpe duplo ou uma. Não, não. Tem que ter 3 ou mais. É. Por um momento você tem 3 ou mais. Eu não acho que você vai conseguir mudar de termo. Se você chegar a 3 acho bem seguro que você continue com 3. De repente você volta do cemitério pra nós. É isso que eu tô falando. Mas... É. Eu acho que dá pra chegar a 3. Mas tá. Se você não focar o seu deck em chegar a 3 ele ainda vale a pena. Ele ainda rola. Pelo que você tá falando. Eventualmente chega a 3. Sim. Beleza. E se nunca chegar beleza também. Ele passa. É um que... Ele segura um bicho que tem a resistência a 3. Ele bate bemzinho. É diferente da blitz do raptor turnante que se você não dedicar nessa estratégia não vale a pena. Não vale mesmo. Ele vale. Ele dá pra colocar em outro deck. Conexão hesitante. 4 mana feitiço. É quando você entra no túnel. Alô? Ah! 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 Essa mágica custa 3 a menos se você tem uma criatura com ameaçar. Fantástico. Você rouba uma criatura pra você e desvira ela e ela ganha ímpeto até o final do turno. Esse efeito sai em várias coleções. É bastante... Incomum, na verdade. Esse efeito sai que é incomum. Agora é comum. Nossa, nem tive que esquecer que é comum, né? Então vou falar que é um efeito bastante comum. Eu já ganhei jogo por causa de efeito assim. Eu reconheço o poder dele em pré-release, mas eu não gosto. Eu pessoalmente também não gosto. Dito isso, o fato dela custar 3 a menos se você tiver uma criatura com ameaçar dá um gostinho especial. Sei lá. Eu já passei... Eu já ganhei jogo como eu falei. Já ganhei jogo com efeito desse tipo. De roubar uma criatura e desvirar e bater com ela de novo. Mas eu também já passei muito jogo olhando pra carta na mão e pensando o que eu tava na cabeça pra botar essa merda no meu deck. Então eu não super gosto... Eu entendo se você vai colocar no deck. Não é que a carta é ruim. A gente não julga. Ela é extremamente situacional. Ela é subjetiva. Não é subjetiva, é situacional mesmo. Se você tá numa situação em que nem você nem o oponente consegue atacar porque os dois têm o mesmo número de criaturas igualmente grandes, você jogar uma dessa, você subitamente tem duas criaturas a mais. E aí você consegue de uma porrada só arrebentar a vida dele e tirar as criaturas dele. A cereja do bolo é se você ainda conseguir sacrificar essa criatura extra que você roubou antes de acabar o turno. Eu trouxe um exemplo. Se você tiver uma forma de sacrificar a criatura, isso é muito, muito bom. Você tem aquele negócio preto que sacrifica comprar a carta em minha vida. Muito, muito bom. Mas vê como é situacional. Não é um negócio que automaticamente vale com qualquer deck vermelho. É bom só porque é. Não. Vê direitinho no seu deck e mesmo no deck certo, direitinho, corre um risco de você ficar olhando pra ela e pensando que que eu botei esse negócio aqui. É. Ciclone imprevisível. Essa aqui eu achei bem legal. Essa por outro lado é uma coisa assim... Tem que ser um deck de reciclar, mas é um negócio e olha que engraçado, talvez não. Essa vai brilhar muito mais no construído que no pré-release. Sem dúvida. É um encantamento de cinco mana com reciclar dois. E toda vez que você recicla outro card, você, ao invés de comprar uma carta, você vai exilar a carta do topo do seu deck até encontrar uma carta do mesmo tipo que o card reciclado e você joga ela sem pagar o custo. O que torna muito bom. Então eu consigo ver um deck T2, por exemplo, que só tenha uma carta com reciclar e seja um feitiço. Sim. E aí você, ao invés de pagar o custo dele, você paga o custo de reciclar, que geralmente é bem menor e joga de graça. É fantástico. Não sei nem o que falar. Pra Commander, você tem muito cara de carta de Commander. Tem cara, eu ia falar isso. Você vai fazer umas bagunças com jogar... Porque é pelo tipo. Então se você reciclar instantâneo, você vai jogar instantâneo de graça. Se você jogar feitiço, você vai jogar um feitiço de graça. Se reciclar encantamento, você vai jogar encantamento de graça. Gostei bastante. E o resto vai pra embaralhar e volta pro fundo? Sim. Embaralhado embaralhado e volta pro fundo. É, isso torna bem mais palpável. No pré-release, você tem que ter uma quantidade de carta com reciclar pra isso valer a pena. E do tipo que você espera que isso aconteça. Mas eu acho que eu prefiro não abrir essa carta no pré-release. Eu acho que pra pré-release ela vai ter tanta utilidade quanto aquela outra que vira 5-4. Um pouquinho mais, mas isso não quer dizer que ela é boa, só quer dizer que aquela 5-4 é muito, muito ruim. É. Sabe? Dito isso, fora do pré-release, as duas juntas vão cair muito bem. Vão. Porque esse clone tem reciclar, né? Sim. Militarizar os monstros, encantamento de um mana, paga dois, sacrifica uma criatura, dá dois danos em qualquer alvo. Achei tão caro esse encantamento. Lembra aquilo que a gente tava falando sobre a possibilidade de você montar um deck de fichinha? De novo, se você tá com um deck de fichinha, ele é legal. Se você não tá, ele é terrível. Só. Cara, além de pagar dois, tudo bem, custa um mana só. Ah, legal, encantamento baratão. Mas além de pagar dois, você tem que sacrificar um bicho pra dar dois danos num alvo? Eu até acho justo que é justo já era antigo e conhecido encantamento que permite você sacrificar um bicho pra dar um de dano em qualquer alvo. Sim. Então eu até acho justo você pagar pra dar mais do que um de dano. Sim. Tá justo, tá justo. Bombardeio Goblin, que é esse encantamento, já sempre viu muito pouco jogo ao menos que seja um deck de fichinha. Não é novidade pra ninguém. Você não quer sacrificar um bicho 4x4 pra dar um ou dois de dano. Pagando ou não. O fato de que agora você tem que pagar, o fato de dar dois danos é vantagem. O fato de que você tem que pagar, é... Se você tá com um deck que tem um monte de bichinho, deck de fichinha, deck de humano, deck de... Ah, ok. É, aí vale a pena. Ok. Porque aí você consegue se livrar de uma ficha 1x1 pra tirar um bicho 4x2. É. Mas... Na maioria dos decks... É pior que eu não consigo ver essa carta rolando nem no ter construído, sabia? No construído eu acho que aumenta a chance dela ver o jogo porque aumenta a chance de você conseguir montar um deck de ficha. Mas vai ser bom? Não vai ser terrível. É, eu não sei. Sabe que fica um bicho pra dar dois danos não é ruim. Sim. Você vai te concordar que sacrificar um bicho pra dar dois de dano não é uma habilidade fraca. Não, não é. É até justo que pague por isso. Sim, sim, sim. Não sei. Eu tô descrente. Isso não quer dizer que eu aposto que ela vai ver o jogo no construído. É. Isso é o que eu acho melhor no construído que no seu lado. Idaro, monstro errante. Essa não tem o que reclamar. Essa tartaruga é boa. É. Sete mano, oito oito atropelar ímpete. É uma tartaruga com ímpete, entendeu? É. E atropelar... E poder. Parímpeto reciclar dois. Quando você recicla Idaro, ao invés de você colocar no seu... Perdão. Não, ao invés. Quando você recicla Idaro, você reembaralha ele no seu deck. Em seguida... Se você reciclou quatro cartas chamadas Idaro, monstro errante nesse jogo, ao invés de você reembaralhar ele no seu deck, você coloca ele em jogo. Você recicla, ainda dá um draw e põe em jogo do mesmo jeito. Isso. Assim, no pré-release vai ser difícil fazer essas quatro vezes. Mesmo porque... Se você abriu dois, eu chego juiz. Não, não dá pra... Se você for... Você vai ser o único cara da loja que abriu dois, mas aí é... Já sabemos a estratégia do seu deck. Exato. Porque com 40 cartas... Nossa, é... Mas ainda é um excelente bicho, cara. Sim. No pré-release, fazer sete manos no 8-8 atropelar com ímpeto é bom. É, você meio que ganha o jogo. É isso que o 8-8 com atropelar ímpeto faz. É... Cara, não tem o que falar. Ele é ótimo, no pré-release. No turno dois, você recicla ele. Dane-se. Você não perde ele por reciclar. No turno dois, você recicla. No turno nove, quando você tem mana, você compra ele de volta e aí você conjura. E aí você ganha o jogo. Gostei bastante dele. Cara, essa carta é fantástica. Pessoal, essas foram as cartas vermelhas de Ikoria. Nossa, que déjà vu. Antes de déjà vu, que déjà van. Espero que vocês tenham curtido. É... vou tentar enrolar menos nas próximas duas que faltam, porque o pique está acabando. Sim. Apesar de a gente ter começado agora a gravar. É muito impacto mental de ter perdido no vídeo inteiro. Sim, é. Espero que todos tenham se divertido. Para quem curtiu, deixe seu joinha. Quem não curtiu, deixe seu joinha. Dúvidas, comentários, opiniões e sugestões aqui embaixo. e se você quer fazer uma contribuição para o fundo de aposentadoria da interface de áudio do Elba, tem um link para o apoio aqui na descrição. Através dele você... Ela tem vida curta. A única razão para ela já não estar dentro de uma prensa hidráulica é porque com essa coisa... Eu já comprei a outra... A outra interface. Eu comprei uma interface de campo para não usar aqui nessa gravação, mas eu vou tentar usar ela enquanto não troco uma. Porque eu comprei uma interface para gravar a hora do mesão, a interface de bateria que não liga no computador para gravar a hora do mesão e aí ela ficou presa com essa quarentena. Então, eu imagino que eu vou... É que a interface, né? São duas faces interagindo, então ela tem risco de contaminar. Nossa, isso foi muito ruim. Mas essa não deve ser a minha interface de mesa. Então, eu provavelmente vou usá-la de gato enquanto não arrumo outra, mas eu vou ter que trocar essa que está no computador aqui. Essa não é a primeira vez que ela dá pau, não. Pessoal, espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau.